Caros estudantes, bora resolver agora uma questãozinha de estatística do Enem, uma questãozinha que envolve medianas, que é uma questão média, intermediária, média, mediana. Mas lembrando que a gente está em uma série de vídeos respondendo todas as questões do Enem, de 2010 até o último Enem. Então se você quer acompanhar essa série de vídeos, se inscreve aqui no canal. O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até a de 2006. A quantidade de gols marcados das Copas do Mundo. Beleza. Aí a gente tem aqui então um gráfico, aqui no eixo Y é a quantidade de gols e aqui no eixo X é os anos. A partir dos dados apresentados, qual a mediana da quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo? Para a gente calcular a mediana, a gente precisa colocar os números em ordem crescente. E aí se a quantidade de números for ímpar, o termo do meio vai ser a nossa mediana. Se a quantidade de números for par, os dois números do meio, a gente vai calcular a média aritmética deles e isso vai ser a nossa mediana. Beleza? Então vamos fazer aqui. A gente não precisa nem colocar em ordem crescente, é só a gente ir eliminando os extremos. A gente pode eliminar o cara que fez mais gols com o cara que fez menos gols. E aqui a gente vai descendo. Elimina esse com esse, 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 esse com esse. E sobram para nós dois números, ou seja, uma sequência par. E a gente vai agora calcular a média aritmética desses dois números. Então sobram para nós o cara que fez sete gols, né? E o cara que fez seis gols. Então vamos fazer a média entre eles. Sete mais seis dividido por dois vai dar quanto? Sete mais seis, treze. Treze dividido por dois vai ser igual a seis vírgula cinco gols por Copa do Mundo. Então a mediana de gols por Copa do Mundo é de seis e meio, que vai ser a letra B de bola. Legal, né? Porque gols, bola, tudo com futebol ali envolvido, né? Bem fácil essa questão. Assim, ela é classificada como intermediária porque você precisa saber esse macete de colocar em ordem crescente, correto? Mas se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para você não perder essa sequência de vídeos resolvendo todas as questões do Enem de 2010 até o último Enem. E te vejo no próximo vídeo.